O habitual vídeo de remores com passagens pela luz, onde se aplicou chapa 13 ou vitória, o Futebol Clube do Porto escorregou e não aproveita o empate do Sporting. Vemos também outro nome que é apontado ao radar leonino, depois de ontem Morita também ter sido associado aos Leões. Fica connosco para saberes tudo, deixa também o teu like, junta-te à família e ativa as notificações. Excelente exibição encarnada, o Benfica venceu o Vitória e aproximou-se, menos 4 pontos do Sporting, Darwin Nunes visou e Gonçalo Ramos também marcou num jogo marcado pelo arrepiante homenagem que o Estádio da Luz fez ao ucraniano Yaremchuk. Boa exibição das águias que foram para o intervalo a vencer por 2-0, no início do segundo tempo, Darwin, de grande penalidade, pisou na partida e fixou o resultado final. Sinal negativo para o Vitória que deixou uma imagem muito negativa no Estádio da Luz. Pelo Dragão houve escorregadela, o Futebol Clube do Porto desperdiçou a oportunidade de ampliar ainda mais a distância para os Leões ao empatar com o Gil Vicente, num jogo em que a equipa de Barcelos teve mais de 90 minutos com um jogador a menos. Os Dragões atiraram 3 bolas aos ferros, o jogo começou com a expulsão de Vítor Carvalho, logo aos 3 minutos, após travar Evan Nilsson quando este seguia para a baliza. Em desvantagem numérica, a equipa de Barcelos nunca se baixou e acabou por estar bem no jogo e sob controlar. Um Futebol Clube do Porto com mais vontade que discernimento. No segundo tempo, os Dragões até entraram bem, mas foi o Gil a marcar aos 62 minutos, num lance individual fantástico de Fran Navarro. O empate surgiu 3 minutos depois por Evan Nilsson. Até final, o Futebol Clube do Porto tentou, mas a bola não voltou a encontrar as redes. O vencedor da jornada foi então o Benfica, que recuperou 2 pontos a cada um dos rivais. Relativamente à situação de Pepe e Tabata, deverão poder jogar ambos o Sporting Porto da próxima quarta-feira para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em Alvalade. Ambos já cumpriram dois jogos de castigo pela expulsão no jogo da Liga, no dia 11, no Dragão, que é também como estabelece o artigo 37, no número 3 do seu regulamento disciplinar da Liga, o limite máximo da duração da suspensão preventiva. O central e extremos estarão livres, enquanto decorrer o processo, na comissão de instrutores da Liga, cuja conclusão não tem data prevista. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares a Pepe e Tabata por agressões a Hugo Viana, o diretor desportivo do Sporting, e Luís Gonçalves, diretor-geral do Futebol Clube do Porto, respectivamente, o que configura uma infração disciplinar muito grave, à luz do artigo 145 do mesmo regulamento, agressões praticadas pelos jogadores com os membros dos órgãos da estrutura desportiva, nomeadamente dirigentes ou delegados ao jogo de outros clubes. De acordo com esta moldura, os dois jogadores incorrem numa pena de dois meses a dois anos de suspensão, Marquezine, dois jogos de suspensão sumária, já está disponível, ao contrário de João Palhinha, que foi castigado com três partidas. Depois de ontem ter sido apontado e de Maza Morita ao Universo Leonino, agora há outro nome, mas ainda com menos grau de veracidade. Douglas Augusto está então a ser associado aos Leões, de acordo com o site torcedores.com. O médio do PAOC está no radar dos Leões. Nesta temporada, o brasileiro leva 27 jogos, 1.775 minutos, 3 golos e 3 assistências. O brasileiro de 25 anos está avaliado em 3 milhões e meio de euros pelo portal Transfer Market e vai na terceira época pelo emblema helénico. Ao todo, o médio já realizou 79 jogos, marcou 6 golos e fez 5 assistências pelo PAOC. Na sua carreira, Douglas Augusto, que fez toda a sua formação no Fluminense, passou ainda pelo Corinthians e Bahia. É então mais um rumor associado ao Sporting, mas que deve ter muito grau de verdade também associado. Os Leões comunicaram à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários os pormenores relativos às transferências do Mercado de Janeiro, onde se inserem as contratações de Marcos Edwards e de Islam Slimani. O extremo ex-Vitória custou à Sade Verde e Branca 7 milhões e meio de euros, assinou até 2026 e tem uma cláusula de 60 milhões de euros. Os Leões podem ainda vir a pagar 500 mil euros em bônus e pagaram 115 mil de comissão. Numa futura venda, os menhotes terão direito a 50% de uma venda e já receberam Bruno Gaspar, a título definitivo, e Jenny Kattam por empréstimo. Já a Islam Slimani, que chega a custo zero, implicou uma comissão de 250 mil euros, assinou até 2023, com mais um ano de opção e tem cláusula de 45 milhões. No capítulo das saídas, TT rendeu 500 mil euros e pode ser repescado no final da temporada, ele que foi emprestado ao Stuttgart até 2023 e tem uma cláusula de opção de compra a rondar os 15 milhões de euros, cujo valor não foi divulgado, como sucedeu com a cedência de Jovan Alásio, esta corroborada num valor de 8 milhões de euros como cláusula de compra, mas não obrigatória. Passamos também pelo mercado internacional, onde o Parma anunciou hoje a continuidade do contrato do guarda-redes Jean-Louis e Buffon de 44 anos até 2024. Claro está, o presidente do emblema da Série B, Kyle Kroos mostrou-se extremamente orgulhoso pela sua assinatura. Recorde-se que Buffon já disse querer jogar até aos 50 anos, no regresso ao Parma, clube que o lançou no mundo do futebol há mais de 25 anos. A competir no segundo escalão italiano, Buffon tornou-se no início deste mês de Fevereiro no primeiro guarda-redes a atingir a impressionante marca de 500 jogos sem sofrer gols. E essa é March, ex-treinador do internacional português André Silva no Leipzig, que foi demitido a 5 de dezembro, após apenas 5 meses no cargo, é o substituto do argentino Marcelo Bielsa no comando do Leeds. O norte-americano de 48 anos estava sem clube desde então, na Europa também já esteve à frente dos austríacos do Red Bull Salzburgo, onde se agrou duas vezes campeão, é apresentado hoje em Ellen Road. Através do portal espanhol Estádio Deportivo, é possível saber que o Betis está interessado em Rodrigo Pereira, um dos jovens mais promissores do Vitória de Setúbal. Não existe ainda uma proposta concreta, mas o clube espanhol, onde atuam os portugueses Rui Silva e William Carvalho, está atento ao jovem ponta-de-lança de apenas 18 anos. Rodrigo Pereira tem ainda idade de júnior, mas já joga na equipa principal dos estadinos, tendo apontado 4 golos em 15 jogos, num total de 354 minutos na Liga 3, e ainda um tento na Taça de Portugal. São bonitos números para um jovem desta idade? Muito interessante ver então que os andaluzes do Betis estão interessados em Rodrigo Pereira. Tiago Ferreira, conhecido como Puiol Português, mas só mesmo pelo aspecto, treina-se no Infesta, o clube onde foi formado, até encontrar então um novo emblema. Aos 28 anos, e depois de terminar o contrato com o MTK de Budapeste, o Defesa procura então manter a forma física no Infesta, atualmente nas distritais, até arranjar outro clube para prosseguir a sua carreira futebolística. Previamente à contratação do argentino Fabian Bustos como novo treinador, o Peixe, o clube de Pelé, sondou através de intermediários a possibilidade de contratar Pepa, o treinador do Vitória, mas o interesse acabou por não evoluir face à ligação do técnico com os vimaraneses. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer. Enquanto a nós, vemos-nos no próximo episódio.